Os primeiros registros de escalada no Brasil são do século XIX, quando rurais da época do café subiram a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, para fazer um levantamento topográfico da região. Seja pela necessidade ou pelo prazer, a escalada vem ganhando cada vez mais espaço. Hoje existem várias academias, como essa aqui, com esses paredões enormes. Esse aqui tem mais de 4 metros de altura e é cheio dessas agarras para auxiliar na prática do esporte. Pode parecer fácil, mas na verdade tem toda uma técnica que a gente vai mostrar agora para você. O Guilherme é dono desta academia desde 2022. Tudo começou por causa de uma fábrica de chocolate. Mas o que uma fábrica de chocolate tem a ver com escalada? Calma, o Guilherme explica tudo. A mulher de um grande amigo, que é meu parceiro de escalada, o Rafael, ela estava procurando um lugar para mudar a fábrica de chocolate dela, que ela começou a fazer um negócio, ficou pequeno, e ela achou essa casa aqui. E quando ela percebeu, tinha um galpão pronto de uma gráfica antiga que não estava funcionando mais. O Rafael me chamou para ver esse galpão e falou, olha, aqui tem um lugar que a gente pode começar a fazer um murinho de escalada para a gente começar a treinar, trazer os atletas, chamar os amigos. E aí o negócio foi tomando corpo e quando a gente viu, a gente tinha uma oportunidade de montar essa academia com toda a estrutura para receber o público goianiense de todo o estado. Apaixonado por esportes ao ar livre, ele começou a escalar em 2007. Eu comecei a escalar em 2007, em julho de 2007, aqui em Goiânia mesmo. E desde então, fiquei fanático do primeiro dia que eu conheci a escalada, nunca mais parei. A academia dele oferece a prática de escalada de boulder, que é a escalada que não usa equipamentos de segurança em altura, como cordas e mosquetões. Aqui na escala a gente tem uma estrutura para a prática da modalidade de boulder, que é a modalidade da escalada que não usa equipamentos de segurança em altura, como cordas e mosquetões. Aqui a gente tem esse grande colchão, que é o nosso equipamento de segurança, que serve para amortecer as quedas. E escalada é sobre você enfrentar os desafios e tem muitas quedas. Ó, já estou aqui com as sapatilhas, estou aqui também com as mãos cheias de magnésio, pronto para aceitar o primeiro desafio, que é o boulder aqui nessa parede. Exatamente, a gente vai fazer um boulder de dificuldade branca, que é um boulder pré-iniciante, e você vai sentir aí agora o que é a escalada. Se é bom ou se não é. Exatamente. Eu estou vendo que inclusive a gente vai seguir as agarras vermelhas com as etiquetas brancas, que é a mais simples, né? Olha aqui. Isso, aqui são as agarras vermelhas, as etiquetinhas brancas, tem as quatro etiquetas do início, e ele acaba lá em cima onde tem a última agarra vermelha com a última etiquetinha branca. A minha principal preocupação, vá que eu consiga chegar lá em cima. Como é que eu faço para descer? Venho descendo pelas agarras? Isso, para descer você pode usar qualquer agarra para descer, e tem as agarras de descida, que é como se fosse uma escada mesmo, ela é bem fácil. Consegui, hein? Parece ser difícil, é um pouco. Esse aqui, a gente acaba ficando um pouco eufórico, e movimenta tanto o braço quanto a perna, né? A gente consegue melhorar essa questão da força nos braços, nas pernas. A escalada é um esporte que trabalha o corpo inteiro por igual, inclusive a mente, é um esporte de concentração, inclusive. E eu estou, parece que é pouquinha coisa, mas a gente fica bem ofegante, né? Ele dispara o coração. Força nos braços, nas pernas, muita concentração e técnica. Vai só com a mão direita, mantém a mão esquerda antes de trocar o pé. Isso, vai com a mão direita, troca o pé e abre ele lá no módulo direito, com o pé direito. Isso, agora junta a mão. Até que, finalmente, o objetivo é alcançado. Isso, agora junta a mão e vai com a direita no final. Boa! Essa aí é a Isabela, de 37 anos. Ela começou a escalar em 2022, assim que a Academia do Guilherme abriu. Eu tinha algumas amigas que já escalavam, né? E sempre me falaram que eu ia adorar fazer e tal. E aí, quando a escala abriu, coincidentemente, foi a época que eu consegui fazer e comecei e não parei mais, né? Realmente é muito bom. Um pouco mais experiente, a Elize também treina aqui na Academia. Tudo começou por hobby, lá em Pirenópolis. Lá em 2018, mais ou menos, um amigo meu me chamou para ir para Pirenópolis, na época do Piribir, mais ou menos. Só que, no final das contas, a gente não foi para o Piribir, a gente estava indo para um festival de escalada. E aí, eu gostei muito desse esporte, comecei como um hobby e hoje eu me apaixonei e estou aqui como um atleta. Bem, gente, olha, foi muito legal estar aqui hoje, conhecendo um pouco mais, né, da escalada. Agradeço a você por ter aberto as portas aqui para a gente e espero que você de casa também venha conhecer, né, Guilherme? Claro. Eu fico convite para todo mundo que tem a curiosidade de entender e conhecer o que é a escalada. É um esporte muito legal, diferente e muito divertido de praticar. Então, chama os seus amigos e vem conhecer. Tá aí, o convite é o que não falta. Até a próxima, gente!